Ela não tinha nada, não tinha o que comer, não tinha o que beber Ela não tinha nada, ela não tinha nada, ela não tinha nada Ela não tinha nada, ela não tinha nada, ela não tinha o que comer, não tinha o que comer Ela não tinha o que comer, não tinha o que comer, não tinha o que comer O que vem em casa, viu, mas falou, o povo me aceita E não tem, eu quero ver a igreja Ela não tinha nada, não tinha o que comer, não tinha o que beber, não tinha o que beber Ela não tinha nada, ela não tinha nada Aleluia! Aleluia! Aí diz o profeta do céu, vai e pede para que vá nos interessados A todos os teus vizinhos, vasos vazios e não vão Entra e peça a importação em mim, que são os teus filhos E dê o azeite sobre todos os atos Aí o milagre aconteceu na igreja Aquela viúva que não tinha nada, ela não tinha o que comer, não tinha o que comer, não tinha o que comer, não tinha o que comer Ela se multiplicada, mas se nascer na sua vida E sua archaea foi feita, não tinha o que comer, não tinha o que comer, não tinha o que comer Quem não tinha nada, ela não tinha o que comer, não tinha o que comer Aba a tua mão O Deus da noite brinca Sai com a fé